Quero tanto te encontrar pra te falar Que esse amor não faz sentido como está A saudade é tão presente, nunca quis Vou lutar por esse amor e ser feliz Sem vocês Minha vida não faz sentido Não aguento mais Sem você Não tem como te esquecer Quero te amar Quanto tempo esperei pra te encontrar Tantas coisas te falei só por falar Tantas mágoas te deixei no coração Me perdoe, deixe eu ser sua paixão Porque eu desejo tanto você Porque só faz sentido você Sem você Minha vida não faz sentido Não aguento mais Sem você Não tem como te esquecer Quero te amar Sem você Quanto tempo esperei pra te encontrar Tantas mágoa Tantas coisas te falei só por falar Tantas mágoas te deixei no coração Me perdoe, deixe eu ser sua paixão Porque eu desejo Porque eu desejo tanto você Porque só faz sentido você Sem você Sem você Sem você Minha vida não faz sentido Não aguento mais Sem você Oh, 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 oh Não tem como te esquecer Oh, 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 oh Obrigado.